Música Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom gente, como vocês viram na introdução do vídeo e pelo título, hoje é um dia de compras que se repete todos os meses com a minha avó. E eu resolvi gravar um pouquinho pra vocês, eu me arrumando e um pouquinho lá no mercado também. Espero muito que vocês gostem, aproveitem o vídeo. Se você gostar, não esquece de clicar em gostei e se inscreve aqui no canal e compartilha com seus amigos, tá bom? Um beijo e fica à vontade pra comentar aqui no vídeo sobre próximos vídeos, dicas e o que vocês quiserem, tá bom? Aproveitem o vídeo e vamos lá! Música 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 Vô, olha aqui Como? Tá toda dura? Se mexe, vô? Então foi esse o vídeo, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e comentar, tá bom? Me segue no meu Instagram, Dani Silva e no Facebook, Dani Silva também. Um beijo e até o próximo vídeo. Música